Será ouvido na oração cotidiana, portanto, aquele que é respeitoso, respeito, respeitoso, ó, não são só as palavras, é a realidade, é a realidade que vai se evaporando da face da terra, hoje em dia só se fala em igualdade, 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 sim, somos todos iguais, claro, todos temos cabeça, tronco e membros, mas dizer que existe uma igualdade absoluta, isso é uma estupidez, porque Deus não cria dois seres iguais, não cria, porque Deus não é tartamudo no que diz respeito à criação, e Ele não cria dois seres iguais, portanto, sempre há algum aspecto por onde os outros são superiores a mim, e sempre haverá um aspecto onde este será superior àquele, portanto, e dentro da família existe uma hierarquia perfeita.